Fala pessoal, Rodrigo aqui na Lumitec Foto hoje. Eu trouxe para vocês os rádio flashes da Godox, o X2T, que é esse modelo aqui. E trouxe também o X-Pro2. Os dois tem essa letrinha C aqui, que quer dizer que ele significa que é para a câmera Canon, mas ele tem para todas as outras marcas de câmera também. Então, quais são as diferenças principais desses rádio flashes? Vou abrir aqui nessa outra câmera que eu coloquei para vocês. Vou abrir aqui primeiro esse rádio flash que eu falo que ele é um intermediário, mas ele tem todas as funções do outro rádio flash também mais top de linha. Vou tirar ele dessa embalagem aqui. Legal? Vou colocar nessa outra câmera aqui. Então esse aqui é o design dele. Aqui na lateral nós temos o botão de liga e desliga. Então eu vou colocar aqui ON e vou mostrar aqui que no visorzinho dele já acendeu. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E tem o botão de ligar o assistente de alto foco, que é aquela luzinha que ajuda no alto foco. Certo? Legal. Dois modos que nós temos aqui logo de cara no visor. Ele está mostrando aqui para mim o modo A, B, C, D e E. Que são os grupos que a gente vai colocar o flash aqui depois. Então, vou deixar em A e apertar em modo. Ele pode ir aqui, mostrar ON e OFF. Ligar ou desligar. Certo? Agora, se eu clicar uma vez no A e deixar todos sem selecionar e apertar em modo, ele me mostra o modo lupa de maneira diferente. Está vendo? Ele pode dar um zoom ou não. Aí eu posso vir aqui, mostrar para vocês que eu tenho o botão de teste. Vou colocar ele nessa luz aqui que fica mais bonito. Tem esse botão de teste e tem todas as letras aqui dos grupos para a gente colocar. Voltando aqui para o principal, para o LCD principal. Nós colocamos assim, em menu, botão de menu, nós temos a sincronia dele. Você pode ser sincronia com as cortinas da câmera, você pode ser em alta velocidade. Ele faz velocidades altas de disparo. Legal? Eu acho que ele chega até 4 mil e 8 mil, dependendo da câmera que você está trabalhando. E esses rádio flash, pessoal, eles são mais voltados também para as câmeras mais atuais. Eles funcionam muito melhor agora com as câmeras sem espelho, que são as mirrorless, do que as DSLR. Porque quando eu mudei para mirrorless, os modelos de rádio flash anteriores, eu tinha que mudar a exposição de simulação da minha câmera mirrorless. Para ela mudar e ficar sempre dando display eletrônico. Com esse rádio flash ele já detecta isso. É interessante falar isso daí. Voltando aqui para essa outra câmera, vou colocar no menu e ir explicando os menus. Então tem o sincronismo da cortina, da velocidade. Modo de Bluetooth, eu já vou falar para vocês como é que funciona. Eu vou passar o Bluetooth e voltar depois. O beep é para você ligar e desligar o som também dele. Você pode ligar aqui o som na hora que você disparar o flash aqui. Ele vai ter esse beep que fala. Mas eu vou deixar ele desligado aqui para não atrapalhar o nosso vídeo. Legal? Aí tem o zoom, se você estiver usando um flash speedlight, ele vai te dar o zoom. Aí tem essa parte aqui do scan, ele vai te escanear todos os flashes que estão no lugar e te dizer mais ou menos qual que é o melhor canal para você usar. Aí tem os canais que você pode usar de maneira individual. Eu vou mostrar para vocês agora com uma tocha também. O ID, geralmente os IDs dos flashes é como se fosse uma subcamada do canal. Então eu deixo em off porque geralmente eu uso em um estúdio separado. Mas para quem tem vários estúdios, é legal você sincronizar esse ID do flash. Tem a sincronia de PC, eu não testei, mas assim é uma coisa que pode ser interessante para quem precisar. O delay pode ser um atraso que você vai colocar aqui de tantos milissegundos. Legal? E também é uma coisa que eu não uso muito. Esse chute aqui é se você está fazendo um chute com uma pessoa ou com três pessoas, alguma coisa assim, para dividir esse rádio flash. Distância é importante, que é a distância que você está mais ou menos dos seus flashes de 1 a 100 metros, de 0 a 30 metros, para evitar interferências e mudar o canal automaticamente da frequência. Step também é interessante para você que gosta de lapidar melhor a luz. Você pode colocar menos frações de step ou maior número de step toda vez que você for alterar. Vamos passar aqui para o próximo. Aí tem os grupos também. Standby, 60 segundos. Já vou até mudar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui 30 minutos para o visor não ficar apagando para a gente fazer esse vídeo. Legal? Aí é a luz modeladora desse aqui também, na verdade. Tem o LCD, o nível de contraste. E voltamos para o sync. Legal? Agora eu vou mostrar esse rádio flash comparado com o X-Pro2, que é uma versão dele mais profissional. Vou abrir a caixa aqui. Ele já vem em uma caixa mais premium. Tem um hot stamp aqui. Pode ver que a caixa dele é bem mais premium. Vamos tirar ele daqui da espuminha. Vou ligar ele. Mesmo botão, só que repare que o design já é bem mais diferente, né? Bem mais moderno. Ele fica mais ou menos assim na câmera e esse fica reto. Certo? Botão de ligar no mesmo local. Autofoco assistente. Ele vem aqui de baixo. Legal? Dá para ver que ele deu um brilhinho aqui, ó. De baixo. Ligamos ele. Pode ver que o visor já é um outro mundo. É muito mais fácil de trabalhar com ele do que com esse daqui. Mas os dois são excelentes produtos. Ótimos rádio flashes. Aqui é mais fácil de você visualizar. Porque você já está apertando aqui A, B, C, D e E. Os grupos, ele já está te mostrando exatamente isso daí. Se você apertar esse botãozinho de lupa aqui, ó. É este botão. Ele já vai te dar um visor melhor. Um panorama muito melhor. Da potência que você está alterando. Do flash. Então você pode vir para o B, C, D e E. Voltar do modo zoom aqui também. De uma maneira muito mais fácil. Vamos conferir aqui esses botões dele. Um diferencial dele, que eu vou mostrar para vocês, é que eu consigo controlar essa luz modeladora do flash por aqui. Então eu consigo ligar e desligar ela apertando esse botão. Está vendo aqui que está aparecendo. Eu vou mostrar agora nessa câmera. Quando eu ligo e desligo, ó. Eu consigo controlar. Até aí. Ótimo. Beleza. Eu consigo fazer pelo X2T. Não tem problema. Só que o diferencial desse aqui, que eu consigo, segurando esse botão, eu consigo modelar essa luz com maior potência e menor potência. Você pode ver que essa luz do flash, ela está ficando mais intensa aqui. Vou deixar ela bem virada para mim. Aí, ó. Mais intensa e menos intensa. Enquanto eu mudo aqui. Esse é um dos diferenciais. Um dos botões principais é essa parte aqui, ó. Você liga e desliga também. Se você clicar aqui duas vezes, ó. Clicou. Ele desliga o rádio flash e liga. A conversa do rádio flash junto com o flash. Eu vou colocar o flash aqui nesse outro tripé. Eu deixei um foco pré-programado para a gente visualizar melhor aqui essas funções. Então, eu estou aqui nesse rádio flash com o canal 21. Vamos ver aqui no menu. Nessa primeira parte aqui do menu. Canal 21. Legal. Vou virar e disparar. Estou no B. Legal. Se eu apertar o B duas vezes, ele desliga. Ele desliga. Ele deixa em stand-by o flash. Ou seja, a gente consegue fazer vários esquemas de iluminação sem você ir até a modelo ou até o setup de luz. A gente fez um vídeo falando mais especificamente sobre isso. Sobre esse setup de luz de ligar e desligar. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem esse vídeo. É um vídeo mais rápido que diz exatamente essas funções. Que é uma funções que o pessoal pediu para eu ensinar. Que eles usam muito no dia a dia. Voltando aqui. Tem essa parte de ligar e desligar o flash. E eu vou mostrar para vocês agora o diferencial dele nos menus. Então, eu venho aqui em menu. Essa primeira parte do menu. Tem canal. Tem o ID. Que eu deixo desligado por enquanto. Tem o scan que a gente falou. Pode ver que são as mesmas funções que tinha no outro rádio flash. Que era a versão mais simples. Só que esse diferencial dele. É que ele tem esse visor bem maior aqui. E tem a parte do Bluetooth que eu prometi para vocês. E vou falar agora. Legal. Então, apertei aqui o Bluetooth. Sempre que eu for conectar com o meu celular. Eu vou resetar ele. Porque ele pode vir, às vezes, de fábrica com um setup diferente e tal. Então, eu vou pegar aqui o meu celular. Eu vou conectar esse Bluetooth. Certo? Para conectar, como é que eu faço? Eu venho aqui e tem dois aplicativos da Godox. Tem o Godox Photo e o Godox Flash. Primeiro, eu vou começar com o Godox Flash. Que é um dos mais indicados. Eu tenho que vir aqui em Connect no Bluetooth. Aí, ele vai me dar o mesmo número que está aqui. Tem um número que está aqui embaixo. Nessa partezinha aqui. E eu conecto. Conectei. Posso voltar e eu consigo clicar aqui do celular e controlar esse rádio flash. Então, pode ver que ele está controlado aqui. Ele está controlando. Tanto essa parte do rádio flash, quanto o próprio flash em si. Esse QT600 aqui, T. Está vendo? Eu consigo bater o teste. Estou batendo o teste pelo celular. Não pelo rádio flash. Olha lá. E estou controlando a potência também aqui. O B. Tudo por aqui. Deixa eu acender o visor desse rádio flash. Para vocês conseguirem visualizar melhor a potência de todos. Tudo sendo controlado pelo celular. Alguns modelos de celular também é legal. O Godox Photo. Por quê? Você consegue conectar ele aqui. Deixa eu pegar o número dele novamente aqui. Menu. D88 e tal. Vamos dar um reset. Para ele desconectar. Mandei ele procurar o Bluetooth. Agora ele achou aqui. Achou. Conectou. Se ele pedir um código. São seis zeros seguidos. Retorno. Ok. Conectou. Mesma coisa. Aqui ele controla flash e LED. No caso a gente está com flash. O nosso flash é o B. Então conforme a gente vai mudando aqui. Ele vai alterando tanto no rádio flash. Deixa eu voltar para o principal aqui. Tanto no rádio flash. Quanto no flash. A gente consegue ligar, desligar a luz modeladora. Consegue fazer tudo. Por esse aplicativo também. Que a gente estava fazendo no outro. Fazer o teste. A gente consegue mudar o canal. E ele tem um modo câmera também. Que às vezes em alguns celulares funcionam. Que ele consegue disparar o flash. Junto com a câmera. Que é interessante também. Então esses foram os pontos dos dois rádio flashes. Pessoal. Eu acredito que esse rádio flash aqui. Ele é mais rápido de você utilizar no dia a dia. Ligar e desligar as luzes. Porque ele tem uma visualização inteira do visor. O X2T. Também é muito bom. Ele é até um pouquinho mais compacto. E só que a visualização dele é um pouquinho mais demorada. Você consegue visualizar o A, B e o C muito fácil. Quando você sai para o C e D. Você tem que girar aqui. Aí até aí você já parou um pouquinho. A tua sessão de fotos e tal. Mas assim. Os dois funcionam de maneira muito igual. O Bluetooth igual. Tudo. Esses dois rádio flashes são muito parecidos. É muito o design dele que muda. Eu acredito que vale bastante. Vocês irem em alguma loja aqui. Da Lumitec. E testar esses dois modelos de rádio flash. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais desse rádio flash. Deixa nos comentários. Que a gente vai procurar atender e responder vocês aí. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido e entendido tudo sobre o mundo desse rádio flash aí. E até a próxima.